Eu vou falar um negócio pra você Pra vocês, né? Pensa num prefeito que trabalha Quem é que vocês acham que pode trabalhar assim, dessa forma? Rapaz, eu digo que Tem que ter peito numa crise que se encontra o país Né? Nesse momento que se encontra o país Passando por uma situação crítica Falo crítica em modo geral, né? Financeiro, político Mas se tem um dos políticos que se destaca É o Marcelo Aquino Na cidade de General Carneiro Vou falar um negócio São poucos prefeitos que trabalham e atuam como deve ser Ali na nossa região de Barra do Garço tem poucos Eu estou passando aqui No povoado, né? De Paredão Grande Ou seja, distrito de Paredão Grande Distrito de General Carneiro Aí eu me deparei com as máquinas aqui Trabalhando Fazendo Preparando Pra fazer o asfalto Começo do asfalto aqui em General Carneiro Que é um sonho De muitos Aqui da região de Paredão Grande Eu vou falar um negócio pra vocês, viu? Está de parabéns o prefeito Marcelo O vice-prefeito A equipe Da Prefeitura Municipal De General Carneiro Marcelo, não é falar não Mas eu tiro o chapéu pra você agora, hein? Eu vou dizer o negócio Eu passava aqui Eu não acreditava em ver Paredão Grande Asfaltado Mas depois que essa praça linda e maravilhosa Que foi uma campanha de promessa sua com o vice Realizou E agora você Trabalhando também em questão do asfalto Levando a água potável também Nota mil, viu? E olha que eu vou falar um negócio 150 quilômetros De Paredão Grande A Barra do Garças Eu vou falar um negócio Que história Que você Está fazendo aqui na região De General Carneiro Marcelo Não é falar não Não é puxando seu saco não, cara Você é um cara novo Destemido Um prefeito Que surpreendeu muita gente Aqui na região Mas muita mesmo, viu, cara? Eu falo porque eu tenho conhecimento Com várias prefeituras Fala nisso, Marcelo Aproveitar aqui Que eu estou gravando aqui pra você Deixa eu mandar um abraço A outros prefeitos também Que trabalham com dedicação Como A prefeita de Torichorel A Inês Junto com a Dona e Mesquita E também o prefeito de Araguaiana O meu companheiro e amigo Do meu coração É o Getúlio Neto Tem outros prefeitos também Como o prefeito Do Ribeirãozinho Prefeito Rony Von Que trabalha também Incansável ali Na cidade de De Ribeirãozinho Prefeito de Humberto Lá de Ponte Branca Prefeito aí Lá de Cocalinho A prefeita A prefeita lá É uma pessoa espetacular Que trabalha também Com muita dedicação É Eu vou falar um negócio Eu estou Abismado Com tantos trabalhos Dos prefeitos Das cidades Aqui do Da nossa região É Prefeito São vários prefeitos aqui Prefeito de Cocalinho também É A prefeita lá E eu vou falar um negócio A gente parabéns A essas prefeituras Viu Quem deras Se todos os prefeitos Fossem que nem vocês Maravilhosamente Top demais da conta Estou Dirigindo aqui Para a Barra do Garçom Né Está eu e a família Vindo de um passeio Ali de Tangará da Serra Olha aí A BR aí BR 070 Né Aqui o JP Registrando para vocês Que acompanham os trabalhos Do JP do Araguaia Pedir a vocês Que estão assistindo Para compartilhar esse vídeo Né Que vale a pena Viu Ver O prefeito Trabalhar com tanta dedicação Parabéns Marcelo Aquino Parabéns Os prefeitos Que compõem Essas prefeituras Aqui da região Acho que eu não sei Se eu estou esquecendo De alguém não Mas se eu tiver Depois vocês me lembrem Valeu gente Abraço do coração Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Embarra do Garçom Espera JP do Araguaia Fique ligado Que tem muito mais É nós que filma Vocês que assistem Valeu Abraço